Suave na nave, a minha firma invade, porque é só brindão E nós tá pesadão, botana capitiva, cheio de bandida Eu vou te parar tudo, porque nossa firma é rica Sai, moving, moving at the speed of light Boto, boto, boto é de riade, aeroportale Faz o duvidinho pra ela ficar suave Isso que é vida, dinheiro e putaria Que na quebrada é o chefe que patrocina Meu pepum é foda, foda, e as meninas gostam Quando eu passo embaixo, eu te coloco lá na escola Sei que elas viram, porque é nós que brilham Como diz o ditado, o tomo que se conquista Suave na nave, a minha firma invade, porque é só brindão E nós tá pesadão, botana capitiva, cheio de bandida Meu ponte para tudo, porque nossa firma é rica Suave na nave, a minha firma invade, porque é só brindão E nós tá pesadão, botana capitiva, cheio de bandida Meu ponte para tudo, porque nossa firma é rica Pode parar tudo, porque nossa firma é rica Moving, moving at the speed of night Boto, boto, boto é de riade, aeroportale Traz o duvidinho pra ela ficar suave Isso que é vida, dinheiro e putaria Aqui na quebrada é o chefe que patrocina Meu pepum é foda, foda, e as meninas gostam Quando eu passo embaixo, eu te coloco lá na escola Sei que elas viram, porque é nós que brilham Como diz o ditado, o sono que se conquista Suave na nave, a minha firma invade, porque é só brindão E nós tá pesadão, botana capitiva, cheio de bandida Meu ponte para tudo, porque nossa firma é rica Suave na nave, a minha firma invade, porque é só brindão E nós tá pesadão, botana capitiva, cheio de bandida Meu ponte para tudo, porque nossa firma é rica Ponte para tudo, porque nossa firma é rica